Salve rapaziada, graças de Minecraft atualizado pra você estar colocando no Free Fire aí rapaziada Bebê atualizada do Free Fire normal aí, beleza rapaziada? Vou tá mostrando como vocês vão colocar no seu Free Fire aí Rapaziada, assista esse vídeo até o final, por favor, pra tá me ajudando Porque o Youtube tá meio chato aí e também o Free Fire não tá deixando a gente trazer aqui Ele como gameplay de fundo, eu tenho que tá trazendo outro jogo se eu for trazer A modificação no FF aí pra vocês, beleza rapaziada? Espero que vocês gostem do gráfico e compartilha esse vídeo com um amigo seu aí Que joga no gráfico de Minecraft, porque esse aqui é um dos melhores Tá super levinho mesmo rapaziada, não tá pesando quase nada esse gráfico aqui De cento e poucos MB aí pra vocês, igual o pessoal tava pedindo O gráfico vai tá GELITOUS, as árvores vai tá igual o gráfico de PC E também o chão, grama, tudo igual o gráfico de PC Igual o pessoal tava pedindo aí, que é o GL, beleza rapaziada? Então vou tá mostrando aí vocês aí como vocês vão colocar também Mas essa maneira que eu vou tá mostrando É pra quem não sabe colocar Pra quem já sabe colocar, é a mesma história lá de você pegar E trocar as OBB Final 89, vai lá, vai nos comentários aí fixado Pega do final 89 Se a sua for final 88 Vai nos comentários fixado E pega a final 88, que é a de 32 bits é 88 E a 89 é a de 64 bits, beleza rapaziada? E pra quem não saber como é que troca Vai ter também nos comentários fixado Um videozinho aí que eu vou tá Vai tá escrito assim, é Como colocar o gráfico de Minecraft no Free Fire aí, beleza rapaziada? Porque eu não posso deixar o tutorial aqui também no meu canal Tutorial relacionado a Como colocar alguma coisa Ou como, sei lá véi Eu não posso tá deixando, beleza rapaziada? Pra me motivar, mas ainda tá trazendo vídeos pra vocês aqui É, deixa seu comentário aqui embaixo De um gráfico top que vocês achem aí Que eu posso tá trazendo para o Free Fire aí, beleza rapaziada? Um gráfico mais, sei lá Mais reduzido, mais leve Comenta aqui embaixo que é muito importante Se você joga no Free Fire Max E tá querendo Free Fire Max Eu tenho um amigo seu que joga no Free Fire Max Também eu vou tá deixando aí nos comentários fixados O meu canal secundário lá Que eu postei do Free Fire Max, beleza? Pra quem querer colocar do Free Fire Max no seu Firo Firo aí Vai ter o link aí do meu canal secundário Pra vocês irem lá E tá pegando o Free Fire Max, ok rapaziada? Então rapaziada O gráfico vai tá leve pra vocês aí E esse aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí São poucos minutinhos de vídeo mesmo Que eu não vou tá trazendo muito aqui Porque não tem muito o que coisar Só tenho o que falar, né? E mostrar também Não tem como tá mostrando pra vocês Então espero que vocês tenham gostado aí Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal E manda esse vídeo pra um amigo seu, beleza? Valeu aí E eu fui Até o próximo vídeo Então junto é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau E aí